Olá, o S News Entrevista está começando aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Que alegria ter sempre a sua audiência e também a sua companhia junto com a gente. Olha, hoje no programa nós vamos falar de um evento super bacana que está acontecendo em Venda Nova do Imigrante. É o Espírito Madeira 2023. Primeira edição do evento que vai falar um pouco sobre esse setor produtivo que é muito forte no Espírito Santo e em todo o Brasil. Quem está aqui com a gente hoje no programa para falar um pouco sobre isso, quem está organizando o evento, é o Antônio Nicola. Ele é presidente do Sindicato da Indústria de Madeira e Móveis aqui no Espírito Santo. Nicola, seja muito bem-vindo. Uma alegria, viu? Obrigado. Muito obrigado mesmo. É um prazer você me convidar para falar de um setor tão forte aqui do Estado, principalmente por esse evento que está acontecendo. É verdade. O evento começou ontem aqui no Espírito Santo, lá em Venda Nova, no Polentão, lá em Venda Nova. Polentão. Como que surgiu a ideia de trazer, e essa é a primeira edição, o Espírito Madeira? Por que fazer o evento? Então, o Espírito Santo tem essa característica muito forte aqui. E a gente pretende fazer o seguinte, celebrar o setor de madeira e móveis aqui no Estado. Precisa, né? Sim. É muito forte aqui e a gente está querendo blindar ou celebrar como está acontecendo em Venda Nova. Sim. E o setor lá, o setor lá é muito forte porque tem florestas. Sim. E a gente vai mexer no sentido florestal até o autodesign. Você estava me contando isso antes do programa começar, que vocês vão trazer para o evento, estão trazendo para o evento, uma variedade muito ampla de conteúdo. Ou seja, desde o processo inicial ali da produção, da plantação da madeira em si, até a ponta, o móvel na casa da pessoa. Na casa da pessoa ali, a gente vai também incluir os profissionais, né? Vamos ter engenheiros, agrônomos, civil, arquitetos, designers, toda essa cadeia aqui. Porque a madeira, o que acontece? Ela faz conexão. É muito bacana que faz conexão com todo o setor da economia. Se você parar para pensar bem, todo o setor da economia envolve a madeira. Até esse grande uso, o setor que nós estamos aqui de pedras ornamentais, as rochas, a madeira está envolvida. Aonde? Na embalagem. Os pallets, o transporte. A madeira está em tudo, né? Está em tudo. É impressionante. E por isso, nós estamos fazendo, está acontecendo esse evento. É o primeiro, está aqui, do Espírito Santo e do Brasil, que envolve o florestal ao autodesign. Geralmente, tem só o florestal. Mas agora a gente está fazendo essa conexão todinha aqui dentro. Que interessante, né? Vocês têm lá uma parceria com o Montanhense Capixabas, com o Vêncio do Vistoso Birol. Sim, sim. Está ajudando a realização do evento, é isso? Contando junto com a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. E o patrocínio do SEBRAE, o Sistema S, e a FINDES, a DERES do Governo do Estado e a Placas do Brasil. A Placa do Brasil está aí junto conosco. Tem um grupo forte aí junto com você. Fortíssimo, porque acredita, né? Tem tração, né? O setor da madeira tem tração muito forte aqui no Estado, assim como outros também. Mas vamos falar mais da madeira, porque precisa evidenciar isso. Nicola, a gente estava comentando aqui, antes um pouco também do programa, estava me explicando porque o setor é muito bem organizado, meu Espírito Santo. Eu até comentei, poxa, Nicola, mas quando a gente fala de madeira, a gente lembra muito de linhares. E você me explicou que linhares é muito forte no setor de produção em série, não é isso? Aqui, na Grande Vitória, o forte é mais do produto feito sob medida, é personalizado, é isso? Personalizado, perfeitamente. Não só na Grande Vitória, mas também Colatina, tem assim... Porque é o seguinte, são três sindicatos. Sim de Móveis, o Sim de Móveis representa praticamente nove municípios. Sim de Móveis, outras quantidades, que seriam mais ou menos umas 19, e Sim de Móveis, praticamente 50. Aí, mais ou menos, fecha com 78 municípios. Com 78 municípios. Cada um para o seu segmento. Então, o Sim de Móveis tem praticamente as mesmas características do Sim de Móveis. Entendi. E linhares é o mais seriado. Aqueles grandes parques fabril, com aquelas grandes máquinas tecnológicas. Sim. Muita inovação. E eu acho que o interessante, você estava me explicando, que quando você produz em sério, o custo de produção fica menor, porque você está produzindo em sério, logicamente. A medida já é padrão, e você tem um custo muito menor. Mas você não tem toda uma personalização que você pode construir da maçanaria sob medida. Exatamente. Imagine você receber um projeto e um profissional audacioso, criativo, uma arquiteta, um designer que seja, esses profissionais, eles estão preparados para isso. Então, vem até esse projeto, nessas maçanarias que estão, que tem grandes maçaneiros, artesões, vamos dizer assim. E eles constroem a beleza nos trabalhos, realmente em cima do que elas estão planejando, projetando. Aí encanta, é um encantamento. Aí tem valor agregado, muito agregado. Você deixa um apartamento que vale chips, ele passa a valer dois, três chips. É, e dependendo do material que está sendo aplicado, né? Claro. Uma tinta, uma laca, uma fórmica, um material, uma lâmina de madeira bem resistente, uma aplicação de verniz de alto brilho, ou que seja de poros abertos, semibrilho. Tudo isso valoriza ainda mais o produto, né? Totalmente. É isso. E quando nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente continua o nosso papo, hoje falando um pouco sobre o Espírito Madeira, esse evento que acontece em Venda Nova do Imigrante, mas até amanhã vale a pena conferir, mostrando todo o segmento, né? Todo o processo de madeira, madeireiro, né? Do polo madeireiro aqui do Espírito Santo. A gente volta já já com o nosso programa. Não sai daí. A gente volta já com o nosso programa. Muito bem, estamos de volta com o S News Entrevista, e agora eu quero falar com você que mora na Serra. Sabia que você pode acompanhar as suas solicitações e processos junto à Prefeitura de forma totalmente digital? É que foi implementado o programa Serra Sem Papel, que já atingiu a marca de mais de 100 mil processos totalmente digitais. Esse número faz parte da modernização e aprimoramento da eficiência dos serviços públicos na Serra. O programa, além de agilizar e simplificar o acesso dos cidadãos aos processos municipais, reduz custo, otimiza o tempo e preserva o meio ambiente. E já economizou 9 milhões de reais. Evitou o gasto de 5 milhões de folhas de papel, 50 milhões de litros de água e o corte de 500 árvores. Com a digitalização dos processos, o Serra Sem Papel está evitando perdas e extravios de documentos, além de agilizar e facilitar a vida do cidadão. Uma conquista da Prefeitura para todos os serranos. Muito bem, a gente continua então o nosso papo aqui com o Antônio Nicola, ele que é presidente do Sindicato da Indústria de Madeiras Imóveis no Espírito Santo. A gente está falando sobre essa feira linda, esse evento lindo que está acontecendo lá em Venda Nova do Migrante, que é o Espírito Madeira 2023. Uma programação riquíssima, mostrando todo o processo de produção de madeira de um estado que é muito rico também nessa produção, rico na produção de madeira, rico em todo esse trabalho. Agora, antes de voltar à programação do evento, eu quero mostrar também, o Nicola trouxe para a gente esse livro aqui, que é O Móvel Capixaba Passado e Presente. O livro que tem a produção do estúdio Ronaldo Barbosa, com realização do SESI, e a curadoria da Adélia Borges. Olhando o livro e dando uma folheada que eu dei aqui, ainda não li, mas você já me falou super bem do livro, eu acho que ele traz um pouco da essência do que o evento está trazendo, do que o Espírito Madeira traz, não é, Nicola? Sim, com grande propriedade, né? Porque a gente vai trazer as primeiras ferramentas dos imigrantes, que é o nosso estado. Sim. A gente tem grandes imigrações de italianos e alemães. Então vai ter mostrando, na linha de tempo, as ferramentas utilizadas. Sim. E até chegar a tecnologia e algumas já móveis com essa tecnologia, com essa inovação. E isso é fantástico. O livro mostra isso também. Que legal. E vamos levar um pouco para lá, tá? Que legal. Para a pessoa sentir, sentar, experimentar, tocar. Isso é importante. Essa sensação muda tudo também, né? É o experimento, né? É o experimento. Você sentir aquilo realmente de perto e, enfim, conhecendo um pouco mais a fundo também tudo isso, né? Nicola, agora falando, voltando aqui no evento também da programação, além de tudo isso que você comentou, né? De mostrar o setor. Você falou, ao todo, são mais de 40 palestras. 44. Para ser mais preciso com você. Acontecendo simultaneamente no espaço. Simultaneamente. Vai ter um espaço maker. Você mostrando como é que utiliza ferramentas. Geralmente, todo mundo tem, em casa, uma máquina de fura, algumas coisas para fazer umas caixinhas, uns carrinhos para o neto, para o sobrinho, o que seja. Sim. Até para você mesmo. Aí vai ter um experimento nesse sentido. As pessoas vão tocar, vão pegar na máquina. Bom, e tem também toda uma programação cultural, né, Nicola? Totalmente, ó. Hoje, dia 15, está acontecendo com a orquestra Caberato do César, né? É. Imagine você ver uma orquestra com três mulheres divas. O nome da apresentação vai ser divas. Três mulheres fantásticas. Tati Celeste, Dona Fran e Laís Stone. Sensacional, hein? Imagina, você... É uma apresentação internacional, praticamente. E amanhã também tem. E amanhã tem. Amanhã é orquestra. Orquestra. Com as três, mas quem está mais na frente vai ser a Dona Fran. Bacana demais. Gente, olha... Finalizando o evento, né? Ainda dá tempo de quem quiser participar, não é isso? É só acessar... Aqui tem o QR Code no banner, mas é só acessar credenciamento.espiritomadeira.com.br. Está aparecendo aqui no vídeo para você. credenciamento.espiritomadeira.com.br. Você pode fazer a sua inscrição. Um pulinho. Daqui a Venda Nova do Grande Vitória. A Venda Nova é muito rápida para quem está em Vitória. Quem está no interior também é muito próximo. Não deixe de conferir um evento que realmente vai celebrar todo esse setor produtivo da madeira aqui no Espírito Santo. Nicole, foi um prazer te receber. Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. É assim, para a gente é muito importante essa parceria, entendeu? A RedeTV, você que me acolheu aqui super bem, me recebeu. E a gente precisa, o Estado precisa disso. A gente se, vamos dizer assim, se associar, associativismo, estar junto. Com certeza. Fazer esse Estado cada vez mais forte. É isso aí. Conte sempre com a gente aqui na RedeTV. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Nicola. A você de casa, obrigado pela audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse. É sflix.com.br Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro. Obrigado.